salve rapers tudo bem com vocês deixei crescendo mais um vídeo de gameplay para vocês aqui no meu canal lembra mano é a primeira gameplay de free fire aqui no canal mano quero que vocês deixam um like e é o seguinte hoje estamos aqui com o malo dá um salve e salve menino com o bonezinho pra frente que agora vai começar o bagulho brabo agora pega aqui um negocinho aqui irmão vou fazer um espetáfio aqui aham eu vou tentar se pôr já que vou matar dois desafios e matar cinco então bora vou mostrar que eu posso estar jogando sim se você pular eu pulo ai eu vou cair pode vir brotando vai em volta da casa ali já tem uma arminha ali para você pega aquela linha ali na onde? ai no canto anta aaaah me 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 pecando opa opa cadê cadê o cara que não meu parceiro vem tranquilo pera ai pera ai como que esse cara tem de bom aqui fudeu 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 mentira que eu vou preocupado aqui meu pai quer ver ó ó ó ó lá viu ahn cadê 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 lá de cima aonde? do poste ah moleque agora eu só amo meu parceiro opa capacetim capacetim ui opa 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 que susto mano como um Johnny Johnny Fih com a janela opa 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 matei 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 opa brotou gente ai ó vamos agachar opa opa cadê o cara matou viciado ó lá 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 o cara do seu lado o cara do seu lado o cara do seu lado hein mano o cara do seu lado aqui burro na minha frente aqui ó mentira tô zoando sai de doze animal tira doze da mão ah o cara roubou o kill ó tem um lá no fundo ó tem outro lá no fundo eita tem uma cara atrás de mim vamo parceiro morri 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 cadê o cara? vamo lá lá vai matar eu ai quero sumi com essa doze na minha vida como faço pra jogar lá fora? aperta... ai não sei aaaah ha ha tão cara aí tão cara aí oxi o cara não quer usar o skit não lá tá aaaah não não eu vou morrer até lá mas acabou ai meu dedo massa mano é clarmo de rifle lá uma bosta moço ó ó ixi só bote agora ah só bote aí que eu gosto hahaha eu mei ó olha tô pressa num telão aqui fi ah não? meu nome aqui escrito aqui é dg gameplays youtube aaaaaah agora você me segue né? aaaaaaaaaah não vamo morrer nossa acho que eu caguei hein hummm nossa tá caindo peão então mete o brawls só vai fi tem gente aqui tem gente aqui mentira cá cá já vem essa doze desgramada é o que menininho ó o cara aí tem um cara aqui? tem, tem dois aqui dentro da casa? é eu sei Afiii só chutar a arma aqui que essa arma... Pai, rebola lá pro pai Opa, opa Opa, o pai tá encostando Nossa, peguei grosa Pra você saber a melhor arma do jogo Melhor arma do jogo, meu pássaro Entendi Relaxa Colou Ó o cara, ó o cara, ó o cara Mentira, acabei com o resto de munição que eu tinha Chega no meu parceiro, vai com Deus Nossa, vou pegar o carrinho ali, vou pegar o carrinho Cadê, 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 cadê Bora, papai Chama, filho Chama no olê Então Chama no olê, meu parceiro Só o Fraulis Olha ali, mano, tem aqui esse carrinho de japonês E quê? Tuk-tuk Pô de tuk-tuk, papai O bagulho é louco Opa Ó o tuk-tuk é mal forte, mano Tá ligado, né, meu parceiro Você é um brabo Dirigindo meu carro Dirigindo meu carro Eu vou atrás Dirigindo meu carro O cara aí, mano O cara aí, mano O cara tá assim com nada O cara tá assim com nada O cara tá assim O cara tá assim O cara tá assim O cara tá bugado, mano Vixe, o cara jogou com o cara longe, pássaro O cara jogou aqui, mano Vem pegar essa moto Opa, tem um cara ali, tem um cara ali Uh Vai, bu Morreu, morreu, morreu Vamos usar uma vida aí agora Olha aqui, olha aqui, ó Olha aí, olha aí Matei Matou Bora, bora, bora Ih, não, vai ter, vai ter um negócio aqui que vai explodir Mata, mata você Pera aí, velho, pera aí Tô cozinhando vida aqui O louco, tem um cara aqui Tem dois? Tem Vou pegar um ganho Vou pegar o que tá correndo ali Vou pegar o que tá correndo pra lá Vou pegar o que tá correndo pra direita Vou na capa dele Não vai muito longe, não Só vai, só vai Vai que eu boto proteção pra nós aqui Aí, meu parceiro Ô louco, o cara atravessou o gelo Você matou ele? O que é ele? Hã? Só tinha o cara, mano Só tinha ele Nossa, eu não vi Eu só fui Tava a zoar a cara dele Finalizamos Bom, rapaz Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, deixa aquele likezão Chave do bagulho O canal do Mauro está aí na descrição Segue o Mauro Eu quero falar alguma coisa aí, Mauro É nóis Tamo junto Tchau Tchau Tchau